Fala galera que curte nosso canal da LL Custom Shop Estou aqui com mais uma guitarra finalizada Daqui a pouco tem mais guitarras, tá bom? A gente está testando e mostrando os timbres Essa aqui é do nosso amigo Jota, olha que guitarra linda Dourado, tarraxas douradas Braço marfim encerado Traste 2.4 Olha que linda Maravilhosa Escudo branco, ela inteira branca Corpo em marupá Pensa no marupá top de linha, gente Vamos ver o time dessa maravilha aqui Estamos usando sempre só o nosso amplificador Está blindadíssima, zero ruído Bom? Jota, um grande abraço, obrigado pela confiança Pela amizade de sempre Tá bom galera? Depois você deixa aí uma mensagem para a gente aí Um comentário aí, tá bom? Vamos lá Jota É... Captador da ponte Captador da ponte e do meio Captador só do meio Captador do meio e do braço Captador só grave Música É... vou dar uma passadinha em todos os times aqui pra gente ver a diferença, tá bom? Só pra que o baixo aqui vamos aumentar um pouquinho. Então é o som melhor. Ó, grave. Música Música Grave do meio. Música Sol do meio. Música 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 Só o... do meio e da ponte. Música Música E o da ponte. Música Música Mais uma passadinha nos agudos. Música Jota, baita timbre, legal. Música Só tá no amplificador, não tô usando pedal, nem placa, tô usando só o celular, né? Câmera frontal do celular, sem ruído nenhum. A guitarra tá maravilhosa. Sou suspeito de falar, né? Mas dá pra perceber só com o amplificador, o meteoro, o timbre que tá. Colocando as torçadinhas pra gente ver, tá bom? Música 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 É isso aí galera da L, da LL Custom Shopping, um grande abraço. Jota, um abraço pra você, tá pronto, amanhã a gente vai embalar bem embaladinho e vai te mandar. Tá jóia? Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Música